E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo de arena no Plants vs. Zombies 2 No vídeo de hoje, nós vamos criar alguns decks para o torneio reforçado, não é isso? Torneio reforçado das Marga Tordoantes, beleza? Se você quiser ver as outras arenas que eu já completei, é só clicar no card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza pessoal? Vamos lá então, torneio reforçado, bora Está aí né, planta da semana, a gente já fez a perseguição da pena, o vídeo está aí no canal E vamos ver aqui se eu fui rebaixado, já começou Eu acho que eu fui rebaixado, será que deu ruim? Não, me mantive no limite Né? Décimo primeiro lugar, me mantive na Liga de Jade No limite, acho que se eu caísse mais uma posição, ia dar ruim, né? Enfim, bom, torneio reforçado, a mesma coisa do torneio anterior Mas com a diferença de ter adubo ativado, né? 3 minutos, 750 sóis Plantas de tempo e plantas de choque são vantagem De canhão são desvantagens, dá pra ver O último torneio também, olha que beleza, 2 minutos, hein? Aí sim, né? Olha só, brincadeira, desvantagem aqui, ó Enfim, mas tá bom Então, ó, quando é segunda-feira, 2 da tarde, lança este torneio Aí na terça-feira de manhã vai ter vídeo deste torneio, hein? Beleza? Aqui no canal Vamos nessa, então Tô sem vitória nenhuma E vamos jogar um pouquinho É, deixa aí nos comentários, beleza? Os decks que vocês fizeram, certo? Tomara que eu consiga encontrar algum deck maneiro aí, né? Vamos ver É, se eu não me engano, no torneio, nesse torneio que teve, né? Que é esse aqui, sem ter o adubo ativado A gente teve que produzir sol, né? Tivemos essa dificuldade aí Já aqui, né, galera? Temos aí adubo ativado Então, acho que a produção de sol aqui vai ser de boa Correto? Vai ser de boa Isso aqui, acho que é do vídeo do evento que eu gravei Vai ser postado ainda, tá? O vídeo do evento, eu já fiz o evento Ainda vai ser postado o vídeo Beleza? Então, ó Qual que é a diferença agora? Agora a produção de sol tá de boa pra gente A gente pode usar só o solar gomelo ali um monte de vez Pra, né, produzir o sol É, plantas que são importantes Aqui no torneio reforçado, galera Eu sempre recomendo Violeta encolhedora, né? Recomendo também Pera judica Muito importante E Também tem a sálvia solar, tá? Outra produção de sol aí Se você não quiser usar o solar gomelo Se tiver a sálvia solar, pode usar ela também Beleza? É isso, vou fazer decks aqui É, eu vou começar Vou fazer o seguinte Vou começar já por alguns decks Que eu acho que vai ir bem Porque aí A gente Já meio que consegue uma sequência de vitórias maneira E já vê o deck dos oponentes Já vê também a pontuação média, né? É isso Bom, então vou fazer um deck Já já eu volto Galera, outra coisa que eu quero falar também, ó Tem o gelo, certo? Se você tiver com problemas de controlar o campo Use o gelo Ou use o milho Beleza? É, nesse torneio É aquele que tem Os robôs que saem das covas, não é isso? Então, ó Eu vou deixar o milho no deck Vocês vão ver que o milho vai me ajudar demais Que ele vai travar esses robôs O milho Funciona em qualquer deck Aí você pode estar usando outro tipo de deck Que funciona também No caso eu vou testar aqui Bulboliche, né? Você pode usar também No lugar do milho O gelo aqui Certo? Só que o gelo Tem um tempo de recarga maior O milho Rapidinho você coloca ele Pode colocar vários deles rápido Certo? É, a classe de canhão é uma desvantagem Eu acho que não afeta a manteiga do milho Vamos ver, né? Tem aqui a produção de sol Vou começar fazendo isso aqui Já que eu tenho a produção de sol maneira Vou fazer mais um desse Beleza? Vamos nessa Vamos nessa Vamos acelerar Aqui a gente produz sol Sol dessa forma Deixa eu só ter certeza De que o milho Vai sim Jogar a manteiga Porque ele é desvantagem Às vezes perde Umas habilidades Mas vai sim Ela jogou a manteiga Beleza Então vamos nessa Que é só encher o campo Galera e ver o que vai acontecer Na pontuação, né? Estou de volta aqui galera Tá aí, ó Eu fiz o milho Várias e várias vezes E com certeza Ele me ajudou demais A manter meu campo vivo Beleza? Como eu disse Ele pra controlar o campo É uma beleza Né? Tá aí, ó Produzi um sol ali Uso o milho Pra travar aqueles ali Ô louco Pra quê? Pra que uma pontuação dessa? É brincadeira a pontuação Né? É... O oponente fez 200 mil Estamos na primeira vitória Eu acho que eu fui até mal galera Eu acelerei o tempo algumas vezes Eu deveria não ter acelerado, tá? Deveria ter controlado melhor Que eu produziria melhor o sol, né? E conseguiria ali É... Montar o campo de uma melhor forma Esse deck ele faz mais pontos do que isso Eu acredito eu Eu que fui meio, né? Lerdo ali Beleza? Mas tá aí 600 mil pontos E o oponente fez 200 mil na primeira vitória Eu vou seguir com decks Que eu acredito Que vão funcionar bem Ah, é outra coisa, né? Esses robôs Eles são facilmente Driblados, né? Pela pera judica Certo? Quando eles aparecerem Você usa a pera judica Que eles vão se transformar em zumbinho E isso ajuda demais também Beleza? Tô de volta galera Vamos aqui com o deck de tripla ervilha É... Eu tive que fazer dessa forma Aqui eu vou ir com calma Eu vou acelerar pra vocês Mas eu vou ir com calma aqui Porque eu preciso produzir o sol E eu tenho que fazer o tronco Depois Eu não posso fazer antes Senão ele não vem com o adubo ativado Tem que fazer ele sempre depois Tô de volta galera Tá aí ó Pontuação top Eu deixei pra usar a menta No momento em que Apareceram as covas Certo? Você pode inclusive fazer mais Tá galera? Encher mais o campo Inclusive eu recomendo Que vocês ficam sempre enchendo o campo Certo? Eu não enchi muito aqui Porque simplesmente Eu não sou Não tenho esse costume não Mas eu sempre recomendo Beleza? Vocês viram? Passamos de um milhão de pontos Um milhão Cento e sessenta e quatro mil Tá aí Eu não acelerei o tempo no início Só depois Que eu montei o campo Deixei tudo certinho Do jeito que eu queria Aí eu acelerei o tempo Beleza? O oponente Produziu o sol com o seu largo melo Top de linha Tá aí Vamos seguir Estamos na segunda vitória seguida Eu vou fazer mais alguns decks Já já eu volto aí Tô de volta galera Fazer aqui um deck De fogo Certo? Peguei aqui a produção de sol Né? Vou manter assim Vamos nessa Vamos acelerar E aqui é Tentar produzir o máximo de sol possível Encher o campo de planta Essa é a verdade Estou de volta galera Tá aí ó Estamos na terceira vitória Vencemos Mas Não foi uma pontuação Que disparou né? A gente venceu um pouco ali no limite Digamos assim Terceira vitória Fez quatrocentos e vinte e três mil pontos A gente tem que ver Qual é a média Daqui a pouco a gente vai ver Qual é a média Dessa arena Eu fiz muito ponto ali Quando saíram os robôs das covas E eu transformei eles Em zumbinho Usando a pera judica Ajudou muito Beleza? Tá aí o deck do oponente Explosivo Né? Muita explosão Fez também a noz e ervilha ali Né? Tá aí Vamos pegar essa pinhata Carambola Feijão E violeta Que é uma planta Que é uma planta que eu recomendo Para torneios Com adubo ativado Beleza? Vou fazer mais deck Já já eu volto Estou de volta galera Estou aqui com o deck de fogo de novo Mas agora eu vou usar A Esparevilha de fogo Como planta principal O problema lá Da incendiária É o tempo de recarga dela Você coloca uma em campo Demora muito tempo Para você poder colocar outra Certo? Com a esparevilha de fogo Não tem esse problema Eu não vou colocar mais uma Não que eu tenho que fazer o sol Então vamos nessa Provavelmente eu vou ter o campo Um pouco mais cheio Né? Estou de volta galera Bom Está aí a pontuação Já está melhor Aqui do outro deck Mano A importância Da pera judica Aqui é muito grande É muito grande Ela Aqueles problemas Está vendo? Zumbis Robôs grandes São retirados Da sua frente Do nada A pera judica É muito forte Né? Está aí Fizemos 713 Está mais ou menos Aqui Dá para ver mais ou menos E o oponente Fez esse deck aí Junco Que é vantagem Turbinada Que eu recomendo usar No deck também Eu falei no vídeo passado Do torneio sensei Com adubo ativado Tem muito bicho voador Recomendo ter a turbinada Também Beleza? Menta Ele usou ali Né? Essa menta Ajuda a ativar os adubos Da própria Planta que ela gera Né? Está aí E explosões Pontuação Estamos na quarta vitória Ele fez 415 mil Certo? Vamos seguir Vou fazer mais decks Já já eu volto Estou de volta Galera Está aqui A sidra Beleza Vou usar ela agora Vamos nessa Planta que tem vantagem Nesse torneio Eu vou fazer o seguinte Vou fazer isso aqui Primeiro Aí agora eu começo A sida Peguei aqui A violeta encolhedora Para ajudar E vamos nessa Tô de volta Galera Galera Mano Estou tendo Vamos ver se eu vou ganhar Queria muito vencer A verdade é essa Vamos lá Mantenha a vitória Mantenha a vitória Boa Mano Estamos na quinta vitória E o oponente Fez 406 mil Então Apesar de ser um torneio Reforçado Esse torneio Também tem uma média De pontuação Baixa Eu estou aqui Na liga de Jade Estamos na quinta vitória E o oponente Fez 406 mil Fizemos 480 Vamos ver agora Na próxima Que eu tiro Meio que Por conclusão Mais ou menos Na sexta vitória Vamos ver a média Do oponente Que a gente vai enfrentar Na sexta vitória Esse oponente aí Fez um deck De choque ali Com algumas explosões Produzi um sol Tá aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou Vamos abrir essas pinhatas Aqui primeiro Fura a couve Beleza Quase hein Quase deu pra melhorar O sebafão Eu vou só trocar Uma planta do deck Eu vou tirar A sida Vou colocar o junco Vai ser mais fácil Pra encher o campo Mas vamos ver Se vai dar certo Tomara que funcione bem Acredito que vai funcionar bem Vamos ver Já já eu volto Tchau 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 Só que ele mudou Cinquenta mil pontos Já vai ser um bom deck Mas vamos tentar A vitória também Vamos nessa Acelera E bora Tchau 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 Esse deck É um bom deck É um dos melhores Que a gente criou Mas a gente tava já Na sétima vitória E não conseguiu ali Fazer a pontuação necessária Eu vou seguir aqui Vou fazer mais deck Vou usar o Narcisa e Olico Agora ver se ele É bom mesmo Eu preciso de uma planta Talvez pra ajudar ele A destruir as covas Se bem que não tem Tanta cova assim Tem aquelas covas ali Mas não são covas Daquelas resistentes demais Igual de vez em quando Tem nas arenas Vou fazer um deck Aqui e já já eu volto Tô de volta A galera tá aí Eu peguei a Batatamina Primitiva Porque vocês também podem Usar ela ali Só por usar mesmo Colocar ela ali e pronto, porque ela vai fazer um estrago Certo? De vez em quando você coloca ela pra ativar o adubo dela Aí aparecem outras E você faz um estrago ali maneiro Certo? Eu não peguei produção de sol, mas eu acredito que mesmo sem ter pego O deck vai funcionar bem Vamos ver, né? Tô de volta, galera Tá aí, ó Funcionou de boa É um combo, né? O Narcise é óleo Que ele joga os zumbinhos Pra fora do campo e também Ele joga os zumbis que estão diminuídos Então O Narcise é óleo que ele faz um combo com apenas o dico E faz um combo com a violeta encolhedora também Também faz um combo com a menta A surra menta Que também diminui os zumbis, né? Tá aí o deck do oponente, primeira vitória dele 300 mil pontos Tá aí Fizemos 878 Passou da média, que é cerca de 650 a 700 mil pontos Então é um ótimo deck Você faz com esse deck aí E umas 7 vitórias por aí Ou até mais Beleza? Vamos seguir Vou continuar jogando Deixe nos comentários aí o seu deck Beleza? Pessoal que tá assistindo Dê uma olhada nos comentários Já já eu volto Tô de volta, galera Estamos aqui com um deck perfurante Beleza? Vamos seguir Vou ter que produzir um sol Tô com um Que brabo ali Vou usar lá na frente Nem tão lá na frente assim Porque Tem as covas que aparecem por ali, né? Mas vamos ver se vai funcionar bem Tô de volta, galera Tá aí, ó Eu acho que eu não fui tão bem Montando o campo, não Acredito que essa classe faz mais pontos Se eu tivesse montado o campo De uma forma melhor Beleza? Mas tá aí Não foi ruim Passamos praticamente da média Ué Mas aí toda hora agora? Ué Sai fora, né? Né? Como é que pode? Enfim Mas tá aí, ó Fez Uma pontuação maior do que a média Beleza? É isso Vamos seguir Jogar mais um pouco Vou tentar aqui achar mais alguns decks Já já eu volto Eu volto E galera Eu vou fazer um deck de grama tigre Vou fazer a abóbora aqui Pra dar uma protegida Se a abóbora começar a morrer Eu vou e uso A menta da abóbora Será que funciona? Não peguei produção de sol, né? Vamos ver se vai funcionar sem produção de sol Tô de volta, galera Tá aí, ó A pontuação não foi tão boa, né? Que é um deck Que ele tem que ficar recuado Por causa das covas que aparecem lá na frente, né? Se eu pudesse pelo menos plantar um pouco mais à frente A grama tigre Provavelmente ia funcionar melhor Eu não sei se dá pra plantar Eu acho que Fica uma fileira faltando Aí a gente acaba Atingindo A fileira onde aparecem as covas Aí a planta jogada lá pra trás Pelo que eu acho É isso que acontece, né? A pontuação 430 mil Deu pra vencer essa daqui, né? O oponente fez esse deck aí Certo? Deixa eu ver Acho que aparece É que não apareceu aqui Pra eu ver melhor, né? Se aparecesse nessa partida Dá pra ver Não sei se é aqui e aqui Mesmo assim Eu acho que dá pra fazer Mais lá pra frente, hein? Acho que dá sim Mas aí Iam aparecer as covas Depois, atrás Aí os zumbis iam acabar passando lá atrás, né? Porque os ataques Iam estar lá na frente Enfim Um probleminha aí pra esse deck A pontuação foi 400 e poucos mil Pelo menos deu pra vencer, né? Dependendo da liga que você tiver Esse deck funciona bem também Bom, galera Tô de volta Eu peguei aquele deck Das antigas Que é aquele Da explosão aleatória Tipo assim Você simplesmente vai Pegar suas plantas E jogar lá na frente Explodindo um zumbi Esse deck eu fazia um tempo Até depois eu parei um pouco, né? Mas vamos tentar ele aqui agora Eu não peguei produção de sol Isso é um baita problema Acho melhor pegar Mas eu esqueci Vamos nessa E sempre que aparecer um zumbi ali Eu dou um jeito de levar ele Vai ser assim Vamos ver Qual que é a pontuação no final De vez em quando Esse deck funciona bem, né? Vamos ver Tô de volta, galera Então, realmente eu esqueci de pegar Produção de sol E acabou que o deck Ele ficou muito parado Ele não ficaria tão parado Se eu tivesse pego a produção de sol Talvez eu até venceria essa partida Eu vou fazer o seguinte Eu vou testar ele de novo Agora com a produção de sol Agora com a produção de sol Que eu esqueci de pegar Para esse tipo de deck Tem que ser pego a produção de sol, né? Você tem que estar sempre gastando o sol ali Para fazer as explosões E vamos ver se agora Eu consigo me dar bem Eu acredito que eu vou fazer bem mais ponto Do que a gente fez Porque eu não vou ter que ficar esperando O sol cair do céu, né? Nesse caso aqui Eu vou tirar a nostra E eu vou colocar Esse carinha Vamos ver Se vai ser o suficiente Para vencer Eu acredito que vai Que a gente voltou para a primeira vitória Vamos ver a pontuação Se passar de 650 mil Está ótimo, né? Nesse deck aqui, galera Sempre Você tem que explodir os zumbis Lá na frente Não deixa o zumbi Chegar muito ali atrás, não Porque a pontuação Vai ser menor Beleza? Estou de volta, galera Está aí A pontuação foi melhor do que o outro O outro fez uns 350 mil Está aí 500 mil pontos Faltou 150 mil Para chegar na média Mas está aí Dependendo da sua liga, né? Funciona bem É um deck que não tem muito o que fazer Não tem muito plano, não É só você jogar a explosão Lá na frente E pronto Vendo o que vai dar Certo Vamos seguir Vou tentar fazer mais um deck aqui Já estou aqui a uma hora Vou tentar mais um só Certo Deixe nos comentários o seu deck Beleza? Vai ajudar demais Na verdade estou aqui a 56 minutos, né? Quase uma hora Vou fazer mais um deck então Para finalizar Beleza? Já já eu volto Galera, estou de volta aqui com o Tomate O Tomate Planta de choque Choque é vantagem, né? E o adubo dele Ele explode Então eu posso fazer o mesmo esquema Que eu fiz com o deck Que passou agora Jogar um monte dele lá na frente Para explodir Eu só não vi Só não lembro direito O tempo de recarga dele Porque tem que ter um tempo de recarga bom Para que funcione, né? Eu resolvi fazer dessa forma Produção de sol Porque eu preciso de uma grande produção de sol Já desde o início Aí eu uso a menta Vamos nessa Acelera Usa a menta Ah, o tempo de recarga dele é bem rápido Está nível 2 E é bem rápido A gente usa ele lá, ó E ele explode Ele é violento, tá? Vamos ver Se vai ser boa a pontuação E aí E aí E aí Estou de volta, galera Bom, quando eu vi as primeiras explosões dele ali Que eu fui usando Ele, eu pensei Esse cara vai dominar a arena Mas acabou que no fim a pontuação não foi suficiente Não foi, né Venci, mas 320 é pouco Para a média desse torneio aqui na Liga de Jade Que a gente viu que é cerca de 650 mil 700 mil pontos, beleza Tá aí o oponente, produziu só Fez um pouco de gelo, né Tá aí, né Então, galera, é o seguinte O tomate, ele funciona bem até que Se você usar ele como uma planta secundária no deck Uma planta ali para dar suporte ali para você Se algum zumbi resistente estiver vindo Você vai explodir o tomate lá perto dele Que ele causa muito dano Isso aí causa, né Tá aí, galera Estou aqui já há uma hora e um minuto Fizemos 57 coroas Estou com 715 aqui No próximo torneio, que é segunda-feira, duas da tarde Eu vou gravar Então, o vídeo vai sair terça-feira, 10 da manhã Beleza? Deixe aí nos comentários Os decks que vocês fizeram Eu vou ler Recomendo muito a galera Ler os comentários também E o deck lá Acho que foi o deck de ervilha, né Que fez um milhão Muito bom o deck Bem simples E rapidinho você monta Você pode encher com mais ervilhas Eu não enchi com mais Deixei do jeito que estava, né E é isso aí Estou ali com 31 manoplas No próximo vídeo de arena A gente volta E tenta criar decks também O bom do próximo torneio É que vai ser de 2 minutos, né 2 minutos? Eu gosto de torneio curto Que dá pra gente testar os decks O monstro de deck, né A verdade é essa Infelizmente a ervilha é desvantagem Infelizmente Mas Mesmo ela sendo desvantagem Costuma, né Dar um estrago aí Vamos ver Bom, espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo